Olá guerreiras da banda, olá candenhos. Para quem não sabe, eu sou um dos autores da coleção de livros infantil Os Candenhos, um dos quais é Os Candenhos na Fazenda e como viemos passar o fim de semana comprido aqui na fazenda do meu sogro, esta foi a inspiração que deu origem a todo o livro Os Candenhos na Fazenda. Normalmente quando eu vou às escolas falar dos candenhos, perguntam-me de onde é que vem a inspiração. Vem aqui este serzinho e eu digo que é do dia-a-dia e então vou-vos apresentar a casa, a carrinha, os sítios, como é que foi a história do Paquito, portanto vamos começar, venham comigo Para quem leu a história, esta é a casa onde os candenhos ficam com o tio Guga, o avô Nando. Esta é a carrinha que o avô Nando leva aos candenhos para percorrerem a fazenda E esta é toda a fazenda onde se passa a aventura. Depois no livro há uma história muito interessante do Paquito, que foi um macaquito que o meu sogro encontrou. A mãe dele foi presa numa daquelas armadilhas dos agricultores e eles conseguiram salvar o Paquito e a mãe infelizmente morreu e entretanto não se pôde voltar a pôr o Paquito na na vida selvagem porque era tão pequenininho e tão pequenininho e pronto está aqui connosco na fazenda. Vou mostrar a fotografia do Paquito e de agora como é que ele está aqui. E este é o Paquito e este é o verdadeiro Paquito da história dos candenhos na fazenda. A mãe dele morreu porque ficou com o braço preso numa das armadilhas e pronto não se pôde salvar e o avô cuidou dela deste bebê deu-lhe seringas de leite e tudo. E aqui são os armazéns onde os chinganjis foram roubar o milho. E aí no fundo é isto quem tiver a oportunidade sai um bocadinho de Luanda nos fins de semana prolongados que é um espetáculo estamos no Acucungo, na fazenda que deu inspiração aos candengues na fazenda tchau até o próximo vídeo